Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. Tô com essa blusa aqui de novo, não quero tirar mais ela. E hoje eu vou organizar a promoção. Vou começar a tirar foto. Já era muito feita ontem, mas eu fiquei com preguiçinha de fazer ontem. Então hoje eu vou começar a tirar foto, fazer os layouts, fazer tudo certinho e vou mostrar pra vocês, tá? Mas primeiro eu tenho que fazer o provador pra loja, então vamos lá. Isso aí nada. Ó, eu tô passada dos folheados, gente. Sai muito rápido. Eu tava até falando com o Clark que era pra me ter montado uma loja só de folheado. Lembra desses aqui? Que eu tinha trago dois desse, dois verde. Esse daqui tinha um de pedrinha. É, só tem esses dois aqui, ó, de conjuntinho. Eu não lembro quantos que tinham, mas só ficou os dois. De cordãozinho já começou a sair, então já vou começar a espaçar. Sai um lá no cantinho também. E aqui, aqueles brinquinhos de argolinha, deu briga. Briga, saiu os dois que tinha e todo mundo tá me mandando mensagem querendo. Brinco de argolinha. Eu não tenho mais, né? Esse daqui, ó, foi o único que ficou da vez passada. E esses aqui de dois eu vendo a 35. Esses aqui, ó, eu tô vendendo a 40. Eu tava, meu Deus, o pessoal vai achar que cara, 40 reais. Mas não, ninguém fica no montar porque é o conjuntinho, né, gente? E tá muito, muito lindo. O cordãozinho dele tá super fininho, tá vendo? Ai, muito lindo, muito delicado. Tô adorando eles. Eu vou ver se eu faço algumas fotos, mas sobre os vestidos longos. Olha só. Todo mundo quer um vestido. Um único vestido. E ele já saiu, ele já vendeu. E todo mundo manda mensagem por causa daquele vestido. Então, hoje eu vou fotografar o restante. Eu tenho que até tirar os cabides, silhuetas, ó, que tá sobrando. Mas, é... Enfim, eu tô... Ai, não sei o que dizer. Eu vou mostrar pra vocês as nossas entregas de folheado, ó. Essa daqui é uma entrega que, como é perto da minha casa, eu vou fazer no horário do almoço. Essa daqui, ela vai ganhar o brinde, mas ela também comprou. Então, eu já aproveitei a sacola, né? Já comprei sacola também pra loja Crafts. Só esperar chegar. Essa daqui é uma entrega. Essa daqui é pra Vila Velha. E essa daqui também é pra Vila Velha entrega. Aí, essas daqui, eu vou... Essa daqui eu vou pedir pro Clark entregar hoje. Essa daqui é só sábado. E é isso aí, né? Hoje eu comprei um caderninho pra fazer o caixa. Ai, eu não acredito que eu tô sem computador, gente. Tão acostumada a usar o sistema, sabe? Ai, fazer o quê, né? E assim, quanto ao sistema, não tem problema. O sistema tem backup, né? Só que eu tenho que anotar tudo, porque... Depois eu vou ter que dar baixa no produto, né? Pra não ter que verificar o estoque. Eu vou acabar verificando o estoque todo, né? Aí, eu tô desde ontem usando o caderninho. Ai, muito, muito, muito triste. E hoje, nossa, hoje foi um dia até movimentado, assim, pro horário da manhã, né? Pra mim, começa a movimentar mais à tarde. Então, de manhã, eu sempre tô gravando vídeo pra vocês. Ou tô fazendo lá meus stories. Tem uma amiga que até escreveu uma mensagem aqui, né? Falou que tá achando difícil usar o sistema e tal. E, assim, é difícil no começo, né? Depois que você se acostuma a casa, vai querer outra coisa. Aí, eu vou passar limpo pra esse caderninho, porque esse daqui é um que eu comprei pra anotar qualquer coisa, sabe? Tudo que eu preciso anotar ou arrancar folhinha. Aqui, eu coloco também o nome das clientes que eu vou dar brinde. Ó, eu já fui riscando as que já pegaram. Tem duas que vão vir aqui hoje. E, tipo, eu tô adorando. Aí, eu tenho esse daqui pra anotar qualquer coisa, aleatória, qualquer coisa. E esse daqui, eu já vou deixar pro caixa. Ai, que tristeza. Me fizeram uma pergunta se eu tiro o salário da loja, o lucro e tal. Salário, gente, da loja, eu sempre tirei. Eu já tive esse costume desde o começo. E eu dou graças a Deus. Porque se você não começa com esse costume pra você implantar depois... Nossa, a gente tá muito movimentada, tô estranhando. Mas, vamos lá. Se você não começa com esse hábito de tirar um salário pra você separar dinheiro, é difícil, tá? Separar um salário... Eu sempre tive que separar, porque antes eu trabalhava. Então, a loja pagava o funcionário. Na época, eu pagava... Eu tive três pessoas aqui pra mim. Uma foi a minha sogra. A última foi minha irmã. E a no meio foi uma conhecida. E aí, eu sempre tirava da loja pra pagar o salário delas. E eu sempre estipulei um valor fixo. Porque o salário é uma coisa fixa, né? Não tinha como... Ah, esse mês vendeu pouco, então eu vou te dar X. Não tinha isso. Então, eu sempre determinei um valor pra tirar. E é esse o valor que eu tiro até hoje. Eu nem aumentei. Eu tinha que ter aumentado, mas não aumentei. E é um valor, assim, razoável, sabe? Agora, separar lucro, eu ficava sempre assim... Ai, não, eu não posso tirar dinheiro da loja. Tudo é pro estoque, né? Sabe? Ficava aquele drama e não conseguia tirar dinheiro. Tudo que vendia, eu reinvesti ou na loja ou pra estoque. Hoje, não. Hoje, eu já tô... Depois que fez um ano, né? Com esse negócio de quarentena também, eu li assim... Não, basta. Acabou. Aí, eu tiro uma parte para depositar. E aí, fica numa conta separada. E eu tiro por semana. Eu tiro até pouco. Vou falar com vocês. Eu tiro R$200 por semana pra depositar nessa conta. É pouco, mas por mês, dá R$800. E quando eu fui construir essa loja, eu gastava R$800 por mês. E aí, eu tô tirando toda semana, todo sábado. Eu vou lá, transfiro pra minha conta esses R$200. E tem dado certo. Eu olhei assim... Meu Deus, é muita coisa. Tem semana que eu não vou conseguir, né? Tal. Mas não. Graças a Deus, toda semana, eu tô tirando. E não tá fazendo falta no caixa da loja, sabe? Isso que tá me deixando mais feliz, porque já tem um tempo que eu tava precisando... Eu tava precisando separar esse dinheiro aqui da loja. Tanto que eu dei uma entrada no meu telefone com esse dinheiro que eu comecei a separar. É claro que eu tinha que ter juntado mais, sabe? Agora eu vou juntar e não vou mexer. Mas como eu queria muito um celular melhor pra poder fazer foto, pra investir assim na loja... E assim, foi um investimento, né? Pra loja. Ele é muito caro. Mas foi um investimento pra loja. E foi desse dinheiro agora que eu tô separando. Mas eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu não consigo parar de fazer as coisas pra loja, sabe? Eu já tô querendo mudar algumas coisas aqui. Eu tô querendo fazer um painel canaletado pra colocar as bijuterias. Porque tá saindo muito, sabe? Eu tô vendo que o meu balcão ali já tá pequeno pra elas. Então eu vou ver se eu vou fazer isso. Eu quero colocar a porta aqui. Quero colocar um revestimento aqui. Então assim, eu não consigo não fazer nada pra loja. Eu também quero aumentar o meu estoque. A minha meta é de ter um estoque de 10 mil reais de valor de compra, né? Eu não tenho ainda. Mas eu acho que até dezembro eu vou chegar. E é assim, gente. É uma coisa que nunca para. Essa vez a loja... Ah, e agora eu não vou fazer mais nada. Não. Toda vez você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer mudança. E é assim, né? E vai crescendo. Olha esse look que é apaixonado. Nossa, eu adorei essas saias expressadas. Eu nunca tinha trago pra loja. Mas elas ficam muito lindas. Eu vendi três delas já. A de animal print, aquela ali, ó, vai sair pra entrega. Só que eu vou pedir o Clark pra esperar a moça provar. Porque ela é uma P. E eu não sei se vai dar. Mas como ela pediu outras coisas, né? A gente vai fazer entrega. Se ela tivesse pedido somente a saia, e eu não tendo certeza se vai dar, eu ia falar que esse produto só pode ser provado aqui na loja, né? Mas como ela pediu muita blusa, folheado, também coisas assim que não dá troca, eu vou mandar a saia pra ela. Eu vou pedir pra ela provar. Essa daqui, ó, é diferente. Eu gostei mais dessa, eu acho, hein? Olha só a oncinha dela. Muito, muito bonita. E agora eu vou lá passando os stories. Ah, olha o cordãozinho. Lindo, né? Antes eu tirava um por um no meu pescoço. Só que a quantidade aumentou muito, né? Antes eu trazia dez. Agora eu tô trazendo muito. Aí fica difícil. Eu vou ver se eu compro aquele bustozinho pra tirar de cordão. Tem? Pra adiantar, porque haja pescoço. Tô fazendo provador e separando as compras, ó. Mais uma. Ela vai vir retirar aqui na loja. E tô respondendo outra também, mas ela quer uma coisa muito específica, sabe? Pra formatura. Aí tô vendo ainda. Olha esse daqui, que lindo. E assim, meninas, eu fui adiantando a foto deles. Tô dando busto, né? Eu tirei... Ai, de todos eu tirei foto no busto. Só que não teve uma boa procura. Eu acho que o pessoal não gostou muito de ver o vestido no busto. Acabou não vendo como que é ele mesmo, né? Então, depois que eu tirei alguns no meu corpo, eu tive uma procura maior dos vestidos. E, ó, isso daqui tem aberturazinha. Aí eu vi uma frase super legal, uma menina fazendo provador. E ela falou bem assim, gente, olha que vestido lindo, maravilhoso. Ele tem essa fenda aqui, ó, que fica lindo pra você jogar as pernocas e fazer a foto. Nossa, eu achei tão legal a frase que ela falou que eu tô repetindo agora nos meus vídeos. É bom a gente assistir pessoas que fazem provador, né? Pra ver o que elas estão falando, como que elas estão falando. Pra gente aderir algumas coisas que eu acho legal, que você vai achar legal e colocar na sua loja também. Olha só que lindo ele. E ele é aberto nas costas. Em mim, tá largo, tá vendo? Muito largo. Aqui foi uma luta pra amarrar sozinha, né? Mas, ai, é muito bonito aqui. Que lindinho, meninas. É uma pena que ele não dá em mim. Eu não gosto de vestido assim até o joelho. Eu gosto sempre mais curtinho. E olha só como é que ele tá grande. Pois é, ele tá muito grande. Mas ele é lindo. Olha só que estampa perfeita. Lindo, lindo, lindo. Ele tem forrinho, é de viscose. Perfeito. Aí eu tirei pra mostrar a estampa dele no corpo, né? Porque no busto eu vi que as pessoas, assim, não se encantaram tanto. Vamos ver, né? Eu acho que tinha que ser uma pessoa que tem um pouquinho mais de corpo do que eu pra ficar uma foto bonita mesmo. Mas, vamos lá, né? O que tem pra hoje. Estou aqui com outra roupa porque eu inventei de fazer uns cenas, ó. E deu errado. Aí eu olhei assim, vou fazer de novo. E deu um mal trabalhão. Ó, o meu feed, eu sempre coloco... Sempre posto três fotos por dia. O ideal é você postar uma. Porque pra não cair o seu engajamento, né? No Instagram e tal. Só que as minhas clientes compram muito pelo meu feed. Então, assim, pra mim não funciona postar apenas uma foto. Então, eu posto três. Aí eu sempre posto duas bem parecidas e uma no meio diferente. Aí hoje tá faltando postar uma. Eu postei essa daqui da Sai. Nossa, ficou muito linda. Aí os cenas que eu fiz foi esse daqui. Deixa eu só abaixar o áudio. Vou abaixar o áudio bem baixinho, mas eu usei uma música da Billie Ocean. Ó. Massa. Eu não editei nada, tá? Fui fazendo tudo lá e ficou assim mesmo. Troquei de vários looks e tal. Vou deixar ficar passando aqui, não. Qualquer coisa, vocês dão uma olhadinha lá no Instagram. E agora falta mais uma foto pra postar no dia, tá vendo? Eu sempre posto, tipo, duas iguais e uma no meio diferente. Tô adorando usar esse filtro aqui, ó. Larissa Glorx. Fala Glor? Não sei. Ó. Ele não tira a cor das coisas. Ele aparece uns brilhinhos, mas acaba não influenciando tanto assim nas cores. Porque tem alguns filtros que influenciam muito. Esse daqui, ó. Ele deixa mais branco, tá vendo? Esse branquiçado. Mas eu adoro ele também. Esse daqui, ó. Eu gosto. Mas ele acaba escurecendo um pouquinho. Aí não deixa tão real assim. Aí eu adoro usar filtro. E eu tô usando muito esse por causa disso. Ele não muda tanto a cor. E tem uma maquiagenzinha. Baixa lá pra vocês verem. Vocês vão gostar também. Eu vou mostrar agora por que que você tem que usar esse novo aplicativo chamado Reels, né? Olha só. Eu fiz alguns. E olha o quanto de visualização que deu. 1.700, 2.000, cara. Olha só. Todos deram bastante visualização. Esse eu acabei de postar. E no IGTV eu sempre fiz muito IGTV, ó. E não passa de 500 visualizações. Tá vendo o IGTV? Nossa, o Reels tá me surpreendendo muito. Eu tô querendo fazer todos os dias. É claro que é chato. Isso aqui é quando eu não tinha canal no YouTube. Eu fazia pra postar no meu IGTV. Só que acabava dando um problema, tal. Ó, eu organizando a Black Friday. Muito, muito legal. Quando chegava a mercadoria. Igual eu gravo pra vocês, eu gravava pro meu Instagram da loja. Só que eu achei que ficou muito bagunçado, né? E, né, não é tudo que eu posso falar no meu Instagram de loja, né? Tem muito cliente e tal. Então, comecei a fazer pro YouTube. Meninas, eu tô recebendo muita mensagem por causa do vestido longo. Mas tá todo mundo reclamando porque o vestido, ele é aberto atrás. Gente, qual o problema do vestido ser aberto atrás? Olha só. Nem é tanto assim. É só as costas. E, enfim, né? Aí tudo cai. Poxa, pena que é aberto. Pena que é aberto. Tipo assim, é muita mensagem mesmo. O pessoal, ele tá tocando ali até agora. O único que não era aberto atrás, esse azulzinho aqui, ó. Ele já saiu. Tem um monte de gente perguntando dele ainda. Talvez eu peça reposição nele, né? Mas tá indo ao ranço de trabalhar com o vestido. O povo nunca quer o que tem. Tipo assim, tem outra estampa? Tem outra cor? Tem outro... Ai, meu Deus. E esses aqui ficam tão bonitinhos, ó. E nem é tão decotado, tão aberto. Eu acho, né? Pra mim é normal. Mas, enfim, todo mundo quer fechado nas fotos. Eu fiz aqui, ó, o layout do Leone Day. Vai ser o dia da promoção. Eu fiz no Canva mesmo. E eu tenho que tirar foto das peças. Mas eu tô com uma preguiça de tirar essas fotos. Mas, ai, olha que bonitinha. Ai, eu vou tirar as peças. Vou ver se eu acho um layout bonitinho também. Pra mim postar sempre na mesma, sabe? Vou colocar aqui o layout de histórias. Que as pessoas vão ver. Quando tiver naquele layoutzinho, é porque a peça vai estar em promoção. Vou começar a fotografar agora. Mas como já são mais de quatro horas. O cipo tá dando bastante sombra ali. Eu vou tirar só de três. É pra começar a divulgar. Olha esse macaquinho. Que lindo, perfeito, maravilhoso. Eu vou colocar ele na promoção. E ele não saiu aqui na loja. Por quê? E por causa disso daqui. Todo mundo fala, ai, pena que é aberto aqui na barriga. Ai, eu achei tão bonito. Quando eu comprei, eu achei um detalhe muito fofo. Acho que eu comprei uns três, assim. E, tipo, aqui não saiu. Esse tecido é o tecido Neoprêmio. Gente, ele é um tecido muito bom. Muito bom. Tem uma cliente que já comprou aqui comigo dele. E, tipo, já tem um ano, né? Foi logo quando eu abri a loja. Ela tem ele até hoje. Ele não dá bolinha. Ele não desfia nem nada. Ele é um tecido maravilhoso. Muito encorpado. Só que aqui no meu estado, o pessoal gosta muito de viscose, né? E a viscose, ela tem uma durabilidade melhor. Menor, né? E esse daqui, ó. A durabilidade dele é muito maior. Sem falar que ele é impresso aqui, ó. Então, não desbota nem nada. Ele é muito perfeito. Mas, no meu estado, esse tecido, ele não fez sucesso. Tá uma pena. Porque ele é muito bom mesmo. E ele vai pra promoção. Ele vai de 80 pra 50 reais, ó. É, né? Preciso do meu dinheirinho de volta. Pronto. Vamos para o próximo. Esse é um conjuntinho também que vai pra promoção. Ele é lindo. Perfeito. Por que que ele não saiu aqui na loja, né? Eu não sei. Eu acho que... Não sei. Credo, não, né? Realmente, eu não sei. Aqui na minha loja não é muito de vender conjunto. Toda vez que eu trago alguma coisa assim, conjunto, não sai. Eu lembro que eu comprei o curso da Valesca por causa dos conjuntinhos. E não saiu nada aqui na loja. Quando sai, a pessoa... Ai, posso levar só a parte de baixo? Ai, posso levar só a parte de cima? Então, eu não trago conjunto pra loja mais. Esse é o último. E agora eu vou fotografar ele. Ele vai de 80 pra 50 reais. Esse conhecedor é daquele mesmo macaquinho que eu mostrei pra vocês. Eu comprei deles três vezes. A primeira vez saiu muito bem. A segunda também... A terceira, não tanto. Então, eu parei de comprar. Mas, ó, aqui é um crepezinho. E aqui é o... Ai, meu Deus, esqueci. O Neopremium. Ó, linda, linda, linda. Aqui eu coloquei aquele cordãozinho, maiorzinho. Porque o outro que eu tava usando, acho que não ficou muito legal. E ficou assim. Esse aqui também não sei por que que não saiu, né? Acho que a dona dele não chegou ainda. Mas ele é muito bonito. E eu vou colocar ele de 80 pra 50 também. Ó. Linda, linda esse sample. Ó, super viva. Gente, nossa, acabou de nos marcar no Instagram. Vocês perguntam como que eu faço, né? O controle dos brindes. Ó, ela marcou. Coloquei o nome dela aqui. E aí eu tenho essa listinha. E aqui também, eu já vou nos meus destaques, ó. E salvo no destaque de cliente. Que aí no final do mês eu vou conferir o destaque com a minha listinha. Olha como é que ficou bonito. Caracolos. Ah, e outra coisa que eu tô postando sempre também. Isso aqui, ó. Foi outra cliente que postou. Ó, que receberam uns brindes. Nossa, esse mês deu muito brinde. Peraí, deixa eu pular tudo. Isso daqui, ó. Que eu queria mostrar pra vocês. Eu tô postando toda hora agora sobre os tamanhos da loja. Porque tava dando muito... Deixa eu virar a câmera. Esse é o de cabelo amarrado. Então, teve uma cliente que pediu as fotos de blusas G. Aí eu tirei aquele monte de foto. Peguei os que eu tinha no destaque e mandei pra ela. Ela olhou assim. Nossa, é linda. Estou indo agora, tal. Ela veio na loja. Gente, nenhuma blusa deu nela. Nem uma. Porque não é um G que ela veste. É um GG ou até um G1, sabe? Um plus. E assim, as que eu tinha que veste, que são as t-shirts, ela não queria. Ela queria uma de alcinha. Então, eu fiquei super, super sem graça. A moça veio super de longe. Arrumou alguém pra trazer ela. Porque no dia que ela tava trabalhando, não podia entregar pra ela, tal. E ela veio toda feliz aqui na loja. Pegou aquele monte de blusa. Cara, e nenhum, nenhum, nenhuma deu. Então, agora eu tô sempre reforçando os tamanhos da loja. Pra pessoa ver que, tipo assim, o G, o GG, o G1 Plus, eu não tenho aqui na loja, né? O que eu tenho é do 36 ao 44. E no 46, eu tenho, são as calças jeans, as t-shirts e as blusas de alcinha. É tamanhos maiores do que esse eu não tenho. Então, todo dia eu tô postando, todo dia. Porque, cara, eu fiquei muito sem graça, muito sem graça. Da moça, eu vim super de longe. E não caber nada, sabe? E agora eu sempre tô colocando esses recadinhos. Que aí a pessoa já vai ficar ciente dos tamanhos que nós temos aqui da loja. Meninas, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Amanhã eu vou começar outro. Porque amanhã eu vou buscar três mercadorias aqui pra loja. Mais vestido longo, short jeans. E mais desse daqui, ó. Dessas blusinhas. Então amanhã eu vou começar outro vlog pra vocês, um de novidades. Espero que vocês estão gostando. Se estiver gostando, ó, se inscreve aqui no canal. E beijo, até o próximo.